E aí, beleza? Na videoaula de hoje nós vamos estudar sobre o osso temporal, estudar os acidentes anatômicos e as suas suturas. Vamos lá, vamos mudar aqui para o nosso programa 3D. Temos aqui a linha azul, é um osso também grande, tem muitos acidentes anatômicos, tem do lado esquerdo e tem do lado direito. Esse osso se articula com vários outros ossos e para saber os nomes dessas suturas é importante saber que esse osso é dividido em três partes embriologicamente. Uma parte, que é essa que está aqui em verde, que é chamada de parte escamosa. Uma parte branca, que está nessa imagem, que é chamada de parte timpânica, que está relacionada com o ouvido externo e o tímpano, por isso essa relação. E uma parte petrosa, que é essa parte que está amarelada, que está na parte lateral, anterior e inferior do osso temporal. Essas divisões anatômicas, elas permanecem no adulto, por isso que é importante saber da embriologia, do crescimento desse osso para estudar essas suturas aí. Voltando aqui a nossa imagem, vamos pegar a primeira sutura. A primeira sutura é a sutura que dá a volta aqui e se articula aqui com o osso parietal até aqui embaixo. Começa aqui e termina nessa descida. Essa sutura é chamada de sutura escamosa. Ou também, no livro do Prometeus, ele chama de sutura parieto-escamosa. A parte posterior, também se articulando com o osso parietal, aqui muda o nome dessa sutura. Essa é chamada de sutura parieto-mastoide, porque está referenciando agora a esse processo aqui embaixo, que é o processo mastoide. A parte posterior, como nós vimos lá no osso occipital, ele se articula aqui com o osso occipital. E aqui está a sutura occipitomastoide, porque também se referencia aqui ao processo mastoide. Na região anterior, ele se articula com o osso zigomático. Essa é a sutura temporozigomática. Bem pequena aqui, onde fica o arco zigomático. Essas são as suturas encontradas aqui no osso temporal. E, além disso, uma última que eu esqueci de falar, que se articula com o osso esfenoide. Essa é a sutura esfenoescamosa, porque também se referencia à região escamosa do osso temporal. Agora sim, nós terminamos a enrelação das suturas. Gostou do vídeo? Então, se inscreva aí no canal, dá um like, compartilhe. Isso ajuda muito o canal a crescer. Valeu!